Música Nunca mais vai jogar comigo na vida A amizade vai continuar Ora, vocês vão me dar a pôr pra chegar a um milhão? Parece que vocês estão com medo Ó, eu compartilhei a live do Facebook Vamo lá, vamo lá Ah, deslike quem dá na minha Aquele amigo do Dioló, esqueci o nome Eu com ela, eu com o 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 Ô, que foi aquela vez que perguntou porque eu tinha que se inscrever no teu canal Hã? Teve uma grãozinha uma vez que perguntou porque ele deveria se inscrever no teu canal Ó, eu lembro disso dai Vamo lá galera Escreve-se no canal ai rapaz Me dê um motivo pra se inscrever no teu canal Como se inscrever no teu canal Eu não sei ah o Eu sei onde o someone morre Tô Que Tô Que Fantoga Tô Que Tô Que Que De Que Que seine Não faço nada pra ninguém A gente roubou o homem, ele era um corpo A gente roubou o homem, ele era um corpo A gente roubou o homem, ele era um corpo A gente roubou, a gente roubou A única pessoa que eu roubei foi o João Elas nem sentiram falta Fala, não, 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 nem fala Cura Brincando, cara Tá brincando, ela fica puro, velho Gente, é Não tô falando, mas DLlll Ele era um meca pra você receber Ah, tu sabe que tu sabe o que a gente DLll Ele é um exemplo Ele é um exemplo Em 2016 Ele é um exemplo Lógico Ele é um exemplo A gente não sabe o que a gente Ele é um exemplo Ele é um exemplo Eu tô fazendo live aí É sempre live, 43 horas por dia. Sempre é o que eu falar isso aí. Deixa eu tomar uma pergunta que eu ia passar daqui, mas aqui eu tô avisado. Chegou a ler, ele deve ter consumido, sim. Ô, Deus! Oé! Puta porra! Que esse senhor aí que viado? A bonita é ver o personagem que vai pra guerra de pescaça. Olha, olha que paciente! Seus amigos, sei que eu já sei! A bonita é a sua filé e o canal. Desde o meu de joio. O mais difícil é arrancada do meu canal. O mais difícil é arrancada do meu canal. Baca, que horas? Mas não, por que você tá fazendo uma... mas é? Rápido, a Guedes tá aqui, rapaz. Não, derretei, mano. Não, não estou correndo, estou andando para chegar na safizone. Estou andando rápido, rapaz, me mata não, rapaz. Não, não estou correndo, rapaz. Não está bom, rapaz. Agora vou esperar o... A gente vai ver o que eu quero. Vai ficar no whatsapp, deixa eu responder o whatsapp. Não é como não, não, não. Tem que matar, rapaz. É nem seu instrutor. Eu me dou, rapaz. Eu vou para você. Bebeu, você pegou a arma. Bebeu, eu tenho que passar essa manga aqui. Bota no erro. 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 Tava respondendo o WhatsApp aqui. Mil e uma forma de Camperar. Ah, é? Bota. Os cara ainda querem jogar CSGO comigo. CS contra Strike 1.6. Eu sempre fui Camper. Aquela WM é um tiro na morte, velho. Não é WM, é WP. Bota no erro. Bota no erro. Bota no erro. Bota no erro. Fala, ué WP. Bota no erro. Bota no erro. Fim muito roubada, cara. Demorei pra aprender a jogar já K47. Não gostava de ser os terroristas por causa disso. Bacana, agora os terroristas não sabem. Mas, eu sou... Me baton... Eu vou botar um carro no meio aqui, algo aqui, ó. Vá! Ô, Joe! Ô, Joe! Ô, Joe! Tá vivo, Joe? Não tô. Posso te matar? Tu foi o que ele é bravo. Tô comando. Tô comando, Joe. Tô chegando, Joe! Ô, P.K. Oi. Tá vivo? Mas... Joe ganha. Pode falar, tá bom. Tá vivo. Morro. Que nem na vontade de me ver. Ei, Joe! Ô, P.K. Ô, P.K. Ô, P.K. Ô, P.K. Tô ali, ó. Vira na direita. Tá, mas pra mais direita ou pra tua direita? Tá, mas eu acho que a minha direita não é a mesma que a tua direita. Porra, isso ficou complicado. Como assim? Os dois são bestas agora? Mano, ele pode estar vindo e eu posso estar voltando? E? Não, não. Éh, eu não vedo que tenho essa opção. Ô, o, co... O chute de roupa aqui, rapaz. O Joe deve estar na taxa que tá pegando chumbo lá. É que não tem tiro. Tá falado, viu? Meu Deus aí. Ô Dante. Oi. O cara comenta a vantagem de um bagulho que podia ser mental lá. Só falta mod nos carros e nos bilhetes. Sim. Tem o jeito acionado, cara. Tem os carros do Beryl Brown, que é o do Beryl Brown, aquela caminhonete e aquele jipe que é o Pinho Furado. Barco. Estreado. Acho que é o gráfico do Pinho Furado do sangue claro. Quando chove no personagem aparece. Eu peguei mais é pelo sangue. Outro personagem está maior. O inimigo está acertando parece o sangue. Eu só peguei esse nod aí. Porque tu tava jogando, né? Depois olha ele no Discord, Everton. Oi. É aquele site, aquele jogo que ele tinha que ficar aí. Hum, sitezinhos? Não, é o jogo do Country Crack. Caramba. Hum, sitezinhos bem fácil, né? Paranóise de oito anos. Exato. Ah é, eu acompanhava antes de tudo. Ah é, eu acompanhava antes de tudo. Né? Aquelas coisas que você não respeita. Você tem certeza que você quer entrar aqui? Você tem certeza que você quer entrar aqui? Eu não sei. Bora, botei. Tem tanta espírito que você está lá. Sim. Bora, botei. Será que já é? É, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não vai acabar o vídeo de novo. É, eu vou ir. É, eu vou fazer umаст de novo, né? Que viado, filho da puta! Ai, eu vou fazer um barê que você não partiu... Sua minha internet tá merda! Olha aí que morreuquele barê. Tá só que dorinha. Era isso aí que cuidar dele. Mas você sabe tanto funding é, tu pra te bata pra ver o que rezou mussa. Ele tá sendo grande. Eita! Um, forte! Mil, forte! Eita, oi! Eita, oi! Pelo, muito forte! Eita, oi! Olha! Eita, oi! Eita! Qual é a servidota do Jesse? Tipo, ah, tem um monte de servidota do jogo, só que é diferente do todo, eu só putaria mesmo. Tu cai, achas a arma e vão matar os outros. Eu fico com esse técnico que gosta de entrar no outro partido. Eu não sei o que é esse Zé. Antes de lançar esse jogo, a gente jogava no jogo, só que a gente só ficava matando os outros. Só de matar o amiguinho. É só de matar os outros. Deixa o amigo entrar porque matou o amiguinho. É, geralmente era de morrer porque meu amigo tem que ser um arco muito ou não. Fico com esse melhor. Eu acho que ele está contratando ao Brasil,補zer. Ele é sempre feito com as armas ao Bureau de Isis. Você deve pagar o cuidade doápido quando sai. É, do projeto do적인 contrário. Eu, eu até, eu já nãoZou. O que é isso? 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 O que é isso?